Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu vou fazer uma misturinha hoje, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, a situação, ó Quero deixar dar brilho aqui nas minhas tampas, estão assim, tá vendo? Sem brilho, e eu tô querendo ver isso aqui brilhar E eu vou fazer uma misturinha que vai ajudar muito E vocês vão ver aqui, acompanhar o passo a passo e ver a transformação dessa tampa Então, bora lá, que agora eu vou preparar a minha misturinha Ó, eu tenho aqui um recipiente em que eu vou preparar, tá bom? E detergente Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar o detergente Aproximadamente duas colheres, tá bom? Porque aí eu posso usar pra outras coisas também E vou usar a pasta de dente Sim, gente, a pasta de dente, ela vai me ajudar a limpar Ó, essa aqui é aquela colherzinha pequenininha Aquela colherzinha de sobremesa Meia colher, como vocês estão vendo Agora eu vou misturar isso aqui com detergente Porque eu preciso que se misture bem Porque a pasta de dente, ela contém substâncias Se você gosta daquela panela areada, né? Que chama, né? Brilhando Você precisa testar isso aqui Que é super fácil de fazer E você vai ver os benefícios que isso aqui tem na panela Gente, isso aqui é incrível Tá bom? Ó, só essa quantidade já foi o suficiente Isso aqui rende muito Dá pra lavar até umas 10 panelas E agora eu vou acrescentar pro final Pra dar mais brilho, tá, gente? Porque eu gosto do trem é brilhando Assim pra vocês acompanhar melhor Ah, e o detergente pode ser qualquer um Isso aqui é açúcar Vou colocar E essa colherzinha aqui Ela não é aquela de sopa não, tá bom? É aquela menorzinha Você pode adicionar uma colher dessa daqui Bem cheia Agora eu vou misturar mais uma vez Misturar muito bem Ó Gente, isso aqui tem um cheiro Ah, que nem eu tava falando O detergente pode ser qualquer um De qualquer marca Não importa Eu sempre compro produto de promoção E vou potencializando, né? É assim que eu vou fazer E pronto Agora Que a misturinha já tá pronta Eu vou arear Vou passar Na minha tampa Deixa eu trazer a tampa pra cá Que eu quero mostrar tudo pra vocês E olha, gente Eu não vou utilizar Poderia utilizar Mas eu não vou utilizar Esponja de aço, né? Eu vou utilizar Aquela esponjazinha Normal Aí eu coloco assim, ó E agora Nós vamos fazer isso aqui Ó Pra poder limpar a nossa panela Gente, vale a pena aqui falar pra vocês Que isso aqui espuma muito Olha só Sai muita espuma Tá vendo? Vamos ver como é que ficou Isso aqui Será que deu certo? Vamos ver Vamos ver, né? Vocês viram? Não teve dificuldade nenhuma Não teve grau de força nenhuma Agora a gente vai ver aqui, ó Tudo em tempo real pra vocês Nem vou fazer corte nenhum Aqui Pra ver como ficou junto com vocês Bora lá Olha só Vamos limpar direitinho Enquanto isso Olha se você deixou o meu joinha nesse vídeo Se você já se inscreveu aqui no canal A sua participação é muito importante Então já deixa um joinha Se inscreve E comenta aqui embaixo Qual tipo de vídeo que você quer ver aqui Olha só Limpar? Limpou Ficou limpinha Ficou maravilhosa E eu gostei muito É uma das misturinhas Esse aqui quando secar Ó, tá vendo? Vai começando Derramando Desse dessa água Aí começa a mostrar o brilho que fica E eu gostei muito É uma misturinha que eu faço sempre O que eu preciso, né? Dar um brilho aqui nas minhas panelas Eu faço sempre essa misturinha E eu espero muito que vocês tenham gostado Tenham curtido também o vídeo com a gente Beijo pra vocês Até o próximo vídeo